Esse aqui é um projeto fantástico, esse governo federal, do governo do Minha Casa Minha Vida. Um projeto que humaniza, dá oportunidade à moradia, combate ao déficit habitacional. E o nosso governo, juntamente com o município de Açú, é parceiro desse empreendimento. E hoje vamos ter a alegria de praticamente 400 pais de família e mães de família terão a sua casa a partir de hoje. Então é um momento de alegria, de comemoração, de celebração, de alegria. E agradecer a Deus por esse momento estar acontecendo.